Bom pessoal, é isso aí, 7 de seletembro, um dia que já foi muito especial, muito badalado. Hoje se tornou um dia comum, não olhei nada, confesso para vocês que eu não olhei como que está a movimentação, se teve movimentação, não teve no mínimo disposição para olhar o que aconteceu, o que está acontecendo, como foi, como que não foi, porque sequestraram, né, sequestraram tudo, 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 eles conseguiram sequestrar, estão tentando fazer alguma coisa artificial, né, tentando comprar, convocando funcionários aí para comparecer, porque o pessoal que apertou o vermelhinho lá não aparece. Pense, onde que está esse pessoal? Aqui na minha rua não tem, no grupo da outra rede social aqui não tem, tem um ou dois em cada grupo, né, eu queria saber onde está esse pessoal, porque eles não comparecem, né, tem que pagar, que dá um pouco mortadela ali para alguém aparecer, é um negócio muito doido, né. Ah, mas eles são pobres, uai, 8 meses, 9 meses, já entrando 9 no mês, será que não deu para tirar esse porro da pobreza ainda? Porque cada hora é uma desculpa, né, ah, porque eles não tem dinheiro para pegar onde, mas o homem veio e foi para dar condição para esse povo e até hoje o porro não tem essa condição, é, eu acredito mais é na desculpa, né, é mais desculpinha do que verdades mesmo, né. É, e o negócio não estão aceitando aí a decisão não do ministro não, hein. Rapaz, eu fico encabulado com o cara que é ministro e tenta descer na garganta do povo uma coisa que foi devolvido mais de 20 bilhão, cara, se não teve o furto, furto não, né, se não teve hoje, como que devolveram um dinheiro que não foi, o cara vem anular uma coisa que falar que não existiu, mas teve lá 20 bi, isso devolvido, né, mais de 20 bi devolvido, e o resto que está por aí, por que que iriam devolver uma coisa que não existiu, cara? Ah, o cara chega aqui em mim, ó, Bruno, devolve aí o dinheiro que você roubou, só que eu não roubei, aí eu vou lá e dou o meu dinheiro todinho para ele, não, mas eu não roubei não, mas eu vou te dar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta o vídeo, fiquem todos com Deus, até mais.